Música E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque vocês viram aí que meu R8 foi parar no guincho de novo e mano como que fica feliz com a notícia dessa né, se o Audi R8 foi parar no guincho sabe? E gente, o negócio é o seguinte, agora são exatamente aqui ó, meia noite e seis e nesse momento aqui agora eu tô saindo aqui de casa pra gente ir pra Balneário Camboriú, tá indo eu e alguns amigos meus aqui, eu vou mostrar pra vocês ao longo desse vídeo e nesse momento aqui agora é o momento onde eu tô me despedindo aqui do Audi R8 porque ele tá indo pro guincho e eu só vou encontrar com ele mano lá pra frente. Eu não vou dirigir o meu carro aqui agora, vou colocar ele no guincho porque eu quero encontrar com ele lá na praia e lá na praia sim usar ele mano conforme ele tem que ser usado, eu não sei, eu não tô muito confiante assim pra pegar a estrada com ele depois do que aconteceu, então eu resolvi tipo pegar um guincho e mandar o R8 lá pra praia. E chegando lá a gente anda com ele e quem sabe na volta eu não volto na boleia né, eu sei que eu resolvi mandar ele de guincho pelo menos pra ir né, antes da gente pegar e chegar lá. E bom, vamos fazer o seguinte, vamos embarcar o R8 aqui no guincho e vamos começar essa viagem aqui que vai ser muito top, tá aí no outro amigo meu com carro esportivo também, tá aí na caminhonete, mano vai ser um negócio assim muito louco. Então ó, já deixa o likeão aí e se inscreve no canal pra você não perder os vídeos que vão sair lá da praia. Com certeza a gente vai conseguir trollar alguma interesseira por lá porque agora mano a gente tá indo de R8, das últimas vezes a gente não foi com ele, então não deu pra gente tirar essa prova e vai ser nessa viagem que a gente vai descobrir isso, se o Audi R8 pega ou não mulher interesseira. Então mano, vamos embarcar ele ali agora e partiu pra mais uma viagem, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mano aí a essa coxinha toma essa coxinha tá com a cara em mano que tá bonita velho você é louco mas acho que eu não aguento não mano comi um rodízio de sair de casa hoje isso japonês de um rodízio antes de descansar para viagem acho que não aguento não tá bem alimentado é então comer alimentado que eu vou pegar outra paradinha mais suave tá ligado galera porque mano na coxinha que agora talvez não vai cair muito bem no meu estômago por causa da gordura eu sei que mano vamos escolher aqui uns negócios pra gente comer no caminho e vou mostrar um pouco da cara da galera que tá indo junto comigo lembrando que vou encontrar mais gente lá em balneário camburiú então não tá indo todo mundo junto comigo agora então vamos escolher aqui alguma coisa pra comer um pouquinho de fome e vamos seguir a viagem vamos ver o que que eu vou pegar aqui mano tem mais coisas por aqui ó cocadinha mano a cocadinha tá com um caco bom hein uns docinhos isso aí não que eu pego mano pé de moleque coveiro pé de moleque isso aqui é bom mano isso aqui é gostoso é docinho que ele tá ligado é bem gostosinho bem chique essa paradinha aqui é meio de lei sabe porque nesse trajeto de Londrina até balneário camburiú não tem muitas conveniências assim que vende bastante coisa que nessa daqui mano ela que vende tudo e eu tava reparando um detalhe aqui o tanto de adesivo mano que tem tá ligado colado aqui ó o canal do youtube tá ligado aqui cobranças empresa de cobrança empresa de mangueira tá ligado tabacaria mano tem de tudo velho o tanto de adesivo que tem nessa parede galera aqui tem história mano tem história e olha o tanto de adesivo mano bastante coisa locação de mesa de sinuca tem de tudo aqui velho você pensar bem de tudo um pouquinho que você pensar ali tem naqueles adesivo ali encontrei um amelhante que tá jogado aqui ó que aconteceu tá com frio aí tá frio em também frio não tá não rapaziada pensa num frio que tá aqui onde a gente tá vocês não tem ideia mano tá muito frio esperando ali o navarro e o velho da lancha terminar de pegar as coisas dele né mano eu não apresentei o natan pra vocês natan eu uso ele eu chamo ele de velho da lancha tá ligado e ele tá indo junto com a gente também então tô esperando só ele terminar de comprar ali pra gente seguir a viagem sabe aí esse aqui é o natan é o velho da lancha tá indo com nós caiu mano ô comeu ali o negócio mano comi tô satisfeito aí sim mano um pedaço de frango o natan tá fazendo aqui o navarro cagar nas calças que tá indo de camaro mano tá indo de camaro tá ligado tipo vai ser uma loucura velho e tipo assim eu não queria falar para vocês não vai acontecer uma coisa mano cadê o r8 tá ligado vocês não 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 faz né que aconteceu no meio do caminho tipo assim deu muito ruim mano deu muito ruim tipo é um ruim assim que é é resolvível tá ligado tipo o que aconteceu eu falo o guincho que tava trazendo r8 estragou mano estragou rapaziada estragou na frente da polícia tá ligado e ainda estava passando pela polícia o r8 lá em cima do guincho mano parado na polícia falei pronto o cara não pagou os documentos do guincho vai prender o guincho com o carro em cima vai virar um negócio tá ligado cara eu sei que o guincho estragou mano deu rolo lá mas eu não quero nem saber também tô pagando é para levar mesmo então eles manda eles dá o jeito deles lá agora velho vamos fazer o seguinte vamos seguir viagem aqui vambora 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 é o duro é dormir né então aqui o negócio aqui também tá meio bruto rapaziada vou te falar bem a verdade a caminhonete na curva mano ela dá uns sustos velho tipo agora que você tava fazendo curva lá mano e a caminhonete tava cantando pneu tava tremendo aqui é eu falei bicho mano não dá para abusar da caminhonete não tipo mas eu não sei se ela vai que vai acompanha o camarão filho é mas é aquelas coisas mas anda bem sim consegui aqui a viagem vamos continuar e logo logo eu volto mais aí com vocês vamos ver nesse tempo aí o que que tá acontecendo com o r8 tá ligado eu sei que mano o r8 tá de guincho velho tá indo de guincho então vamos rezar para dar tudo certo tá ligado para não dar nenhum problema mano partiu aqui segue o baile bora moleque bora bora tá pega vai explodir tá pitando tudo rapaziada chegamos tá ligado só que falta uma coisa chegar aqui também o áudio r8 né eu falei para vocês agora pouco que parece que tinha dado um probleminha lá então provavelmente vai atrasar um pouquinho sei que agora aqui nesse momento velho a gente parou aqui para dar uma olhada nessa vista né olha essa vista mano que vista bonita cê tá maluco velho tipo sem palavras né a natureza é muito bonita né mano estacionamos aqui ó para parar tá ligado e tá todo mundo meio cansadão né mano viagem é um negócio assim que cansa bastante sabe que a letícia está ali ó mano cabelo navarro tá sorte que tem o óculos só que tem o óculos também tô acabado e o camarão sofreu para acompanhar a maraca não 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 sofreu não né é difícil camarão sofrer para acompanhar a maroca né rapaziada eu sei que mano estamos tentando contato com o guincho aqui né tomara que ele não sumiu com meu carro né tomara que ele não vender meu carro por aí eu sei que vamos caminhando isso aqui ó eu me curti aqui um pouquinho eu quero vir aqui tirar uma foto com o carro também e então preparando várias coisas para gente fazer o lugar que a gente vai ficar eu tenho certeza que vocês vão curtir demais e eu vou mostrar no próximo vídeo quanto isso vou curtir um pouco aqui da praia enquanto meu carro vem chegando logo logo ele já tá aqui então não tem nem que ter pressa daqui no máximo uma hora por aí já vai tá aqui e vão apreciando isso aqui né mano aí que vista maravilhosa como que deus é bom né galera cê é louco mano sem palavras é coisa coisa linda sei que aí ó viemos aí camaro e amarocchio mano viemos aí de boa viagem demorou mais ou menos umas oito horas tá ligado umas oito horas aí dá seiscentos e poucos km é um pouco longe um negócio cansativo e mano aí como nós vamos voltar ó tá lá que você tá procurando ai mano vai cair no meio do 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 mato aí ó meu deus velho da A avalancha, além de tudo, é selvagem. Tomou um susto, né? Cê é louco, mano. Bom, vamos curtir um pouquinho aqui. Carro chegando. A gente vai lá pra casa. Vou mostrar a casa pra vocês. Mano, vai ser da hora. Vai ser muito doido essa viagem. Então vai conferindo aí. Já deixa o sininho de notificação ativado pra vocês não perder os próximos vídeos que estão por vir. Aí, rapaziada. Graças a Deus. Chegou inteiro, mano. Tá intacto. Mano, depois dessa viagem também, né, mano? Dá um medo de acontecer alguma coisa com o carro. Igual eu falei pra vocês, o guincho estragou. Ele teve que trocar o R8 de guincho. Teve que trocar o R8, colocar ele em outro guincho pra chegar aqui. E, mano, finalmente conseguimos chegar. O R8ão tá aqui. O Camaro do Vai da Lancha já tá ali também. E, ó, palinha aí da casa, rapaziada. Então eu vou mostrar no próximo vídeo a casa. Mas vocês estão vendo, mano, que a casa é enorme. Então eu vou fazer um tour por ela aqui. Eu acabei de tirar um cochilo, tá ligado? Eu cheguei e dei uma dormida porque, mano, tava acabado. Já tava com o olho, assim, vermelho de sono. Sabe aquela cara de sono? Então, mas o importante é que a viagem foi concluída. Deu ruim pro R8. Foi andar de guincho, coitado. Andou logo duas vezes. Só essa noite. Então eu vou te falar, mano. Esse carro aqui é guerreiro. Andou de guincho duas vezes na noite, mano. E tá inteiro. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Vou deixar ele aqui um pouquinho. Logo, logo eu vou fazer algumas coisas aqui em balneário com ele. Vocês vão acompanhar nos próximos vídeos que estão por sair. Vocês vão ver o que eu tô aprontando aqui com ele em balneário Camboriú. Vai sair umas coisas muito legal. Então fica de olho aí nos vídeos da viagem que vocês não perdem por esperar. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu vou começar a mostrar aqui agora pra vocês a casa. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Então aguardo o próximo vídeo aí. Fica ligado no canal. E bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até o tour pela casa, beleza? Bom, eu vou indo nessa e até a próxima em É Nóis. Valeu e fui!